1, 2, 3 e... Raça humana, raça humana, que bacana! Diz que me ama, promete ser fiel, mas sabe ser cruel. Vive de traição em traição, me chama de irmão, me recebe de medalha doura e canhão. Raça humana, raça humana, que bacana! Raça humana, raça humana, que bacana! Raça incrível, raça terrível, qual o preço da sua ambição, da sua falta de visão? Qual a luz que te conduz, com o semente que você produz? Raça humana, raça humana, que bacana! Raça humana, raça humana, que bacana! Diz que me ama, e só me engana! Ao invés de amar e confiar, prefere trair e mentir! Ao invés de rejeitar o mal, faz dele o seu ideal! Ao invés de aprender a ler e buscar o saber, prefere matar, roubar e enganar pra viver! Quem você pretende ser ou convencer? Tum, 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 Raça humana, raça humana, raça humana, raça humana Nem tudo está perdido, o mundo virou um grande caldeirão Uma verdadeira panela de pressão O ser humano não está aguentando a pressão de tanta escuridão O coração do homem está entrando em ebulição A mesma pressão que transforma a água em vapor É que vai te mostrar a luz do amor Pra curar a sua dor e dissipar toda a escuridão Ainda é na tempo pra socorrer seu coração Que precisa só de amor e perdão Pra rejeitar toda a escuridão Pra te mostrar que todos somos irmãos Temos o mesmo coração Temos o mesmo coração Dependente de qualquer religião ou de qualquer nação Raça humana, raça humana, que bacana Raça humana, raça humana, que bacana Diz que me ama e só me engana Ha, 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 ha Raça humana Raça humana Raça humana Raça humana Raça humana Raça humana Tudo só fica bacana Quando a gente ama Tum 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 Raça humana Raça humana Raça humana Tem que aprender a amar Raça humana Tem que aprender a amar Rasa Humana Rasa Humana